E aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prova Los Young Gaming. Estamos aqui com o nosso modo carreira jogador com o menino Cavuca, né? Meio campista do Real Madrid. Vamos ter um jogo aqui de visitante contra o Tenerife pelo Campeonato Espanhol, galera. Não, pelo Campeonato Espanhol, não. Pela Copa do Rei, 16 avos de final. Acho que é a primeira rodada, não lembro se tem jogo de divoca. Acho que é um jogo só. Venceu, já era. E o menino Cavuca tá voando, né? 19 jogos disputados, 7 gols e 13 assistências, galera. Meu Deus! Como tá sendo importante pra temporada do Real Madrid, que está sendo muito boa, por sinal. Então, antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal aí, ativando o sininho pra não perder notificações de vídeo e deixando aquele like, né, galera? Esmarcando o joinha pra gente atingir aquela metinha simbólica de 30 likes que vocês arrepentam e sempre estão batendo aí, galera. Beleza? E me seguindo nas redes sociais aí. Instagram, Facebook e Twitter, galera. Vamos lá pra esse jogo? Lendário 5 minutos, tempo bom, início às 20 horas. Ah, não, já teve o primeiro jogo, a gente venceu pro 4x0, galera. E toda vez eu esqueço de mudar aqui, deixar no Ultimate. Já mudei agora aqui. Estádio Presidente G. Lopes. Não sei o que significa o G. O menino Cavuca tá de titular. Vamos lá, vamos arrebentar o Tenerife. Está aí no detalhe. Vai ter torcida ali lotando, né? Tem torcida lotando o estádio aí. Presidente G. Lopes. Pessoal, acho que é mais pra ver o time do Real Madrid em campo do que acreditando numa possível virada, né, galera. Mas, está aí, prestigiando a equipe. Vai ver esse grande jogo. A torcida do Real Madrid lá no canto superior direito. Começa o primeiro tempo. Boa bola pro menino Cavuca. É agora. É só fazer a defesaça do goleiro. Olha lá. Sobrou. Pediu de volta. Tocou. Agora sim, tá lá. Gol! É o Madrid. É o Ionúlce. O menino Cavuca não conseguiu fazer seu gol, mas conseguiu dar assistência característica dele. O laço 5x0 no tacar agregado. Olha lá. Olha o menino Cavuca. Se livrou da marcação. Tocou. Pediu. Olha lá. Se livrou do chute. Que defesa espetacular do goleiro. Esse goleiro tá de marcação só comigo, galera. Olha o menino Cavuca. Que elástico maravilhoso. Chute em cima do Carlos Abade. Goleiro do Tenerife. Lá vem o Tenerife. Olha, chegando com o perigo. Cruzamento de cabeça. Passa com muito perigo. Quase ele consegue fazer um golzinho. Boa. Boa. Olha o menino Cavuca. Na pressão. Já deixou pra trás. Jogou. Olha o elástico. Tocou bem. Boa bola. Não foi falta não, juiz. Na hora do chute do Rashford. Boa. Pediu de novo. Tocou pra trás. Pediu. Droga. A defesa levou a melhor e parou-lhe também. Termina o primeiro tempo. 1 a 0. Porra, é um madrinho, mas no placar agregado tá 5 a 0. Um verdadeiro passeio, né? Olha o cruzamento sozinho no meio. Tem o toque lá. Podia ter chutado. Olha lá o rebote na trave. Não deu pra ver bem ali, cara. Próximo jogo nosso é contra o Alavés. Boa bola. Olha lá. Vai vir cruzamento. Tira em cima da hora. Lá viu o Tenerife. Cruzamento. Tá lá. Malabacite. Que dolaço de primeira. Rapaz, que estiloso, hein? Olaço. Olha lá. Belo cruzamento. Cadê a zaga do Real Madrid? Lembrou a do Barcelona, hein? Bom passe. Olha o Rashford. Que isso? Olha o cruzamento. Tocou. 360. Vai vir a pancada. Pegou na zaga. Que droga. Protege. Toca. Pediu de volta. É pra ele. Olha o elástico. Veio o chute colocado. Que golaço maravilhoso. Gol. Olaço. Olaço. Olha o elástico. Limpo. Olha lá. Ele pulou. Força. Olaço. Onde que iria. Olha isso. Aí é só sair pro abraço. Gol do mito. Um gol e uma assistência. Primeiro gol na Copa do Rei. Nossa, hein? Olha o lance. Pelo jeito a ideia é se segurar ali atrás. O time tá tratando a pressão. Olha o lance. No meio das canetas. A defesa do goleiro, Carlos. Dá uma olhada a caneta. Não deu pra ver ali. Que isso, velho. Dá uma olhada, galera. Teve caneta ou não teve? Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha isso. Caneta. No zagueirão. E o chute, pena que não entrou. Boa. Boa. Olha o chute. A bola ainda passa por cima. Tentativa do Cavani. Escantei, né? Escantei. Agora sim. Vamos ver. Cobra curta aqui. Vamos cobrar. Sobrou. Não dá tempo nem de eu chutar. Termina a partida. O juiz não quis nem dar mais um tempinho. A torcida do Real Madrid aplaude o time. Foi um verdadeiro massacre, galera. 6x1 no agregado. 4 lá no Bernabéu. 2 aqui. Aí o menino Cavuca. Aí, galera. Os feedbacks. Ele mesmo jogando muitos feedbacks negativos ali. É maior do que os positivos. E o menino Cavuca foi eleito o melhor jogador da partida. Me impressiona precisando dos seus chutes na temporada. E agora o próximo jogo é contra o Alavés. Estamos de titular. O Real Madrid é líder isolado. Agora, seguido do Atlético de Madrid, empatado com o Real Pets. O time é de 5 minutos. Temp nublado. Anuncia às 22h. O estádio é o Mendes Orrosa. Casa do Alavés. Vamos lá. Essa partida. Mais uma do campeonato. Está aí no detalhe, galera. Estádio aconchegante. 15ª rodada. Estádio de Mendes Orrosa. Alguma coisa assim. Mendes Orrosa. O Real Madrid tem a melhor defesa do campeonato junto com o Real Pets. É, a defesa está muito bem. Graças a esse goleirão aí também. Sérgio Ramos e companhia. Vamos lá. Começa o primeiro tempo. Lá vem a equipe do Alavés. Olha o cruzamento. Tira essa partida aí. Oh, meu Deus do céu. Escantei ainda. Vamos lá. Vim no primeiro pau. Aqui eu tiro. Está lá. Que balão. Espetacular, Anuncia. Perdeu o tempo. Droga. Boa. Segurou. Segurou. Levou. Lá no meio. Pediu. Tocou de novo. Se livrou da marcação. Limpou. Vai bater. Perdeu. Em cima da zaga. Caçou, caçou. Espaço até conseguir achar. Tocou. Chuta. Rashford. A bola subiu. Quase. Quase o primeiro do Real. Olha ele lá. Bom interceptação. Olha a bola. Pediu. É para ele. Limpou. Vai vir para o chute. Pegou na zaga. Vai chegando. Vai tentando, menino Cavuca. Pediu aqui. Bola curta. No escanteio. Vai tocar. Tocou. Boa. Boa. Bom passe agora. É para fazer. Casimiro. Que defesa espetacular do goleiro. Era mais uma assistência do menino. Boa. Chegou. Olha o chute de três dedos. A bola passa com o perigo. Vai para fora. Olha lá. Quase. Boa. Olha o menino Cavuca. Aos trancos e barrancos. Se livrou. Vai para o chute. Foi travado. Na sobra. Vai, meu filho. Tocou no meio. Tira a zaga. Belo lance. Nossa senhora. Chuta. Olha o chute. Defesa do goleiro Pacheco. Lá vai o Alavés. Olha o cruzamento. Tira. Termina o primeiro tempo. Zera. Zera até aqui. O Real Madrid teve mais posse de bola, mas não conseguiu converter em gol. Ainda não. Está aí. O cara que teve a chance mais clara da partida até aqui. Vamos lá. Belo lance. Individual. Vai para o chute. A bola subiu demais. Olha lá. Na velocidade. Um chute de esquerda. Bom lance. Individual. Olha o melhor do Cavuca. Tocou bem. Se livrou. Pediu. Olha o chute. Defesa do goleiro. Toca aqui atrás. Toca aqui. Limpou. Opa. Não é pênalti não. Está marcado escanteio. Está tiro de meta. Bom passe. Olha o Rashford. Cruzou no segundo palco. De cabeça para fora. Boa. Olha o 360. Chegou na linha de furdo. Vem cruzamento. Errado. Olha o toque. O chute. Gol. Uma vez. Wagner. Que isso, velho. Olha lá. Sandro Wagner faz o gol. Tocou. Olha o Vinícius. Pediu. Ali. Tocou bem. A bola foi comprida demais. Pouca bola. É agora. É a última chance. Não demora para tocar não, meu filho. Termina a partida. Derrota do Real Madrid. Quem diria perder pela vez. Zebra, zebra, zebra mesmo, galera. O Casimiro perdeu um gol na cara do gol. Aí o Nino Cavuca tentou, tentou. Não teve jeito. Nota 7,4 para ele. Jogou demais. O Casimiro perdeu um gol incrível, né, galera. Tá aí. Vamos treinar o Nino Cavuca. C, 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 D, C. Não foi muito bom, não. Tá aí. No próximo episódio tem jogo pela UEFA Champions League. O Real Madrid já tá muito classificado, né, galera. 13 pontos, o dobro do segundo colocado. Uma campanha excelente. Na primeira fase. O Chelsea precisa vencer a gente de todo jeito. E torcer com a Jax não meter uma sabugada no básico, né. Mas, teoria pra gente fazer um jogo par aí com o equipe do Chelsea, né. Primeiro jogo lá em casa, a gente só empatou com ele. Eles foram pra isso mesmo e depois não conseguiram fazer os resultados pra ter a folga na classificação deles, né. Então não deixe de acompanhar, galera. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho e já arrebenta. Esmarca o joinha aí. Vamos chegar nos 30 likes. Se vocês querem ver o desfecho dessa história da fase de grupos da Champions League. É, beleza? Até o próximo episódio. Valeu e fui.